Mais um filme brasileiro. Meu Pai, vem pela de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seu poder é bem maior. O chamar, meu Pai, vem pela de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seu poder é bem maior. O chamar, meu Pai, vem pela de nós, tem dó. O chamar, meu Pai, vem pela de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seu poder é bem maior. O chamar, meu Pai, vem pela de nós, tem dó. O chamar, meu Pai, vem pela de nós. 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 Bento, Zé, Tulão, Benedito Bento, Zé, Tulão, Benedito Bento, Zé, Tulão, Benedito Pedro, Mário, Nijuca, Severim Zeferino, Tonho, Zé, Zim Bento, Zé, Tulão, Benedito Pedro, Mário, Nijuca, Severim Zeferino, Tonho, Zé, Zim Toma Neto, Ninho e Noque Mas quem for trabalhador Venha ver a sua história Tem dois irmãos da mesma dor Um preto e outro branco Com direito a ser amor Um preto e outro branco Todos dois trabalhador Um preto e outro branco Com direito a ser amor Um preto e outro branco Todos dois trabalhador Todos os dois trabalham, todos os dois trabalham, todos os dois trabalham. Suley, o malandro não se brinca. Fala a verdade. O que é que tu tem com o Toninho? Nada, não. Já te falei. Como é que não tem nada se ele carrega o teu retrato na caixa de graxa? Como é que é? Como é que ele carrega o teu retrato na caixa de graxa? Eu, hein? Vai dizer que tu não sabia? Eu, não. Que conversa é essa, mulata? Todo morro já sabe. Quando ele engraça o sapato dos outros, teu retrato fica aparecendo direitinho no banquinho da caixa. Tá meio disfarçado, mas a gente vê. E tu já viu? Bom, o malandro não tem pressa. Ele já tá me olhando meio atravessado. Tu sabe que eu sou tinhoso. Como é? Pra onde a gente vai hoje de tarde? Mas que de tarde é esse, mulata? Então tu acha que malandro desfila com mulher antes do sol se pôr? Tu precisa se definir comigo, Zuleika. E eu tô desconfiado que tu só me queia por causa da bicicleta. Como é que é? Isso foi verdade. Tu vê aí. Que negócio é isso com a minha bicicleta? Tem muito que explicar, não. Os namorados que a gente arranja do esqueleto só sabe convidar a gente pra andar a pé. Não há pé que aguente depois de subir e descer essa favela o dia inteiro. Enquanto isso as madames ficam andando passando pra base automóvel e ninguém pergunta que negócio é esse. Hum... Então é por isso que tu não quer nada com o Toninho? Isso pra lá. Tu vê ou não vem apanhar logo mais? Só se for de noite. Tá legal. Tchau. 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 Amanhã é seu aniversário. E eu não queria te dar um presente qualquer. Se você compra, a mulher usa e acabou. Eu não tenho dinheiro pra bom te dar uma coisa boa. Eu queria te levar pra passear o dia inteiro. Pra todo lugar que tu quiser. É isso mesmo, melhor assim. Então já pensa onde quer ir. Amanhã tem matinê no circo. Dizem que estão levando uma representação tão bonita. Tem que engraçá-los dançando chachado, um tal de hippioca, uma hora é seu cantador. O toralho é velho e até se ver de padre. Então a gente vai começar pelo Ciro. Dá um beijo. Não vemos essa nobre cara, essa nobre cara. Pois nossa vida está coberta de fé. Nos dar o meia, nos dar o meia, nos dar o meia com seu olho só. Como é o nosso patrão. É alto como um gigante. Quem é que é? É o nosso santo patrão. É forte, esguio e altivo. Quem é que é? É o nosso santo patrão. Tem o rosto como o dos anjos. Quem é que é? É o nosso santo patrão. Um sorriso de amor e de bondade. Quem é que é? É o nosso santo patrão. Um olhar de santidade. Quem é que é? É o nosso santo patrão. Tem no mundo vivente mais perfeito. Ele é que não tem a mão. Por isso damos graças a Deus. Dele ser nosso patrão. Viva o santo nome do coronel Romilho Sádio Buquerque Rego de Alcântara. Viva! 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 Viva O que é que há, Cunês? O que é que há? O que é que há? O que há? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Lá estava um. Nunca me lembro ter tido uma alegria tão grande. Mas quero ir num com roda gigante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? É como a vida da gente. A vontade é grande, mas o gosto é tão pequeno. O que você está falando, Pedro? Nada, não. Vamos embora. É, é isso mesmo. A vida da gente é o algodão doce. O ordenado também. A gente pega aquele punhado de dinheiro, quando vai ver, é um tantinho só. Não tem sustância. O algodão doce, fofo, branco, ninguém explica porquê. Tá louco, Pedro? Tchau, tchau. Amém. 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 Sabe por que é assim? É porque tudo que é branco agrada a vista. É doce de olhar. Algodão branco. Tô aqui. Mentira. Fica a raiva e a vontade. Que entra tanto na boca. Quando a gente vai ver, já não tem mais nada. É a vida da gente. Mas não é a nossa, Pedro. A gente se ama. É a nossa sim, Luzia, justamente porque a gente se ama. O que você está falando, Pedro? Nada, não. Só a vida da gente. E nem algodão doce. O Parque de São Judas Tadeu dá prosseguimento ao seu popular programa A Hora da Amizade. A próxima gravação é Pedro da Costa que dedica a sua noiva Luzia das Dores, augurando para ela mil felicidades pelo seu natalício. A fábrica faz assim. A fábrica faz assim. Pra se viver, é preciso da mulher. Mas como é que uma mulher vai viver com homem sem vintém? Pois muito bem, é preciso trabalhar. Eu trabalho todo mundo danado, apertando o parafuso pra lá cagar. Morena, você bem merece todo mundo que eu não tô. Tarinha é tudo que eu tenho pra lhe dar. Morena, você bem merece todo mundo que eu não tô. Tarinha é tudo que eu tenho pra lhe dar. Fazia que eu queria te propor uma coisa. Cargamento eu sei que não é que tá caro. Teve no barraco hoje? Sim. Notou nada? O que foi? O que foi? O que foi? Você é cego. O que foi? O que foi? Luzia. Não faz questão de papel. Isso é pra quem tem que dar satisfação aos outros. Se a gente se ama, pra que papel? Ora, salve, salve, salve todo mundo. Salve eu, salve os senhores. Muito bem, o que é que o senhor vai tocar, senhor Bentinho? Eu estou de meu filho. Mineirinho. Muito bem, senhor Mineirinho. Manda abraço aí. Tchau, tchau. 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 Quem quer viver sobre as ondas? Quem quer viver sobre o mar? Salve a Caboca Jurema Salve a sereia do mar Quem quer viver sobre as ondas? Quem quer viver sobre o mar? Salve a Caboca Jurema O que você pediu, Rosi? Meu filho. Então você tem que pedir ela para mim. Cala a boca, Pedro. Salve a caboca Jurema Salve a sereia do mar Quem quer viver sobre as ondas? Salve a cabocla Jurema Salve a sereia do mar Quem quer viver sobre as ondas Quem quer viver sobre o mar Salve a cabocla Jurema Salve a sereia do mar Eu, 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 o ar Eu, 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 jandil da E ué ué, e ué uá, e ué ué, justará Amém. 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 Espera, espera, espera. Pode vir. Ah, acho que não vai. Só pode andar como não andar, hein? Vai baixar. O que é isso? Uma televisão? Televisão. Parece bobo. Hum. São suas coisas? Não. São da tua avó. Eu entrei e saí na carreira pra te encontrar que nem reparei. Não. Não, não, não. 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 Vamos parar de desarrumar as coisas, porque eu gosto muito de tudo no lugar. Sabe que tu é muito bonita? Deixa eu te conversar. Onde vou pendurar minhas coisas? A casa agora é tua. Depois tu ajeita como quiser. Vai ficar tudo amarrotado, Pedro. Não, não. É uma meia sangria. Não, não. Amém. 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 Pedro, Pedro. Eu vou ter um filho. Meu filho vai ser inteligente. Graxate também é inteligente, Pedro. Meu filho não vai ser engraxate. Do jeito que as coisas vão, só quero ver. Pedro, o dinheiro da gente acaba sempre antes do fim do mês. Zezinho. Não é bonito esse nome, Luzia? Parece até que eu estou vendo ele. Vou fazer uma pipa amarela e ajudar ele a soltar. Pedro, você precisa pedir um aumento. O dinheiro é pouco e as coisas estão subindo de preço. Eu vou botar ele na escola, Luzia. Vai ser doutor. Quero ver ele crescendo com saúde. Com a cara suja de comejaca. Jogando bola, brigando capoeira com os moleques. Vai acabar engraxate, Pedro. Não, Luzia. Vai ter que entender as políticas dos homens, para não ficar aí sem saber o que fazer quando sentir que está sendo explorado pelos outros. Tchau. 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 É muito difícil. O que foi que ele disse? Que não pode aumentar o seu ordenado sozinho. Se aumentar para um, tem que aumentar para todos. E por que não aumenta de uma vez? A vida está subindo todo dia. E o ordenado da gente está cada vez mais barato. Isso é com o sindicato. Agora vamos ao trabalho que ainda é muito cedo. Não vemos essa nobre cara Essa nobre cara Pois nossa vida está coberta de véu Nos alumeia Nos alumeia Nos alumeia com sua visão Como é o nosso patrão É baixo que nem um anão O carrasco do nosso patrão Gordo que nem capão O porco do nosso patrão Uma cara muito feia O diabo do nosso patrão Um olhar de jaguço assassino O triste do nosso patrão Um sorriso de maldade O doente do nosso patrão Enfim, nunca botei os olhos numa cara de homem tão feio ou terrível? É o nosso santo patrão Tem um olho de galinha O nosso santo patrão Descoço de abobrinha É o nosso santo patrão É o nosso santo patrão É o nosso santo patrão É o nosso santo patrão. Turinho! Vai engraxar? Turinho! Vai engraxar? Turinho, teu patrônio morreu. Ele tá tossindo. Botando sangue pela boca. Aí... Aí a gente foi chamar a ambulância. Quando ela chegou, ele tava morto. E minha mãe? Se você não quer mais o filho, pra quê que tá fazendo essas coisas? Só separar as coisas da metade quando não tem outro jeito. Maria da Glória também tá prenha. Eu vou dar tudo pra ela. Luzia... Luzia, tu já viu bem o perigo que vai ocorrer, Luzia? Joaquim disse que de cada três que fazem essa operação, duas morrem. Não tenho os quinze contos pra pagar o hospital. Se a gente não é casado, o hospital da fábrica não dá direito. Já tá tudo resolvido. Eu já falei com a Coralina. A Coralina? Tá marcado pra manhã de tardinha. Você tá louca, Luzia? Ela vai te espetar um zarame pelo corpo. Essa mulher já matou muita gente, Luzia. Joaquim disse que viu a operação da Zefa. Ela trabalha com esse zarame que vocês usam pra fazer... pra fazer renda. Diz que é uma sangreira danada, Luzia. Zefa escapou de milagre. Teu amigo exagerado, Pedro. Exagerado. Ninguém morre antes do tempo. Juntando teu dinheiro com meu mal dá pra gente viver? É? A gente é devendo dois meses de barraco, Pedro. Como é que a gente pode ter filho? Ninguém vai morrer de fome, Luzia. A gente sempre dá um jeito. Deixa esse filho nascer. Não, Pedro. Não vou querer filho meu... catando o resto de feira. Olhando os outros indo pra escola sem saber porque não vai também. Não vou querer filho meu viver nessa imundície... pegando doença, roubando coisa. engajando sapato... criando raiva no peito, morrendo de viés, morrendo de tudo. Vem morrer. Sei bem o que estou falando. O que estou falando? A gente não sabia mais o que fazer. A gente era 20 mortos. Largando o sertão. Enfrentando a caatinga fora Cada espinho da estrada levava uma gota de sangue A gente e morte Era a mesma coisa Chico Bento Severino E a velha Maria Que não sei porque milagre dos santos continuava de pé Precisava ter feito o enterro de primeira Pobre Pobre não tem luxo para essas coisas Precisava ter gasto todo o dinheiro Tava jogando sinuca Uma nega maluca me apareceu Tava com o filho no colo e dizia pro povo Que o filho era meu, meu senhor Toma que o filho é teu Toma que o filho é teu, meu senhor Toma que o filho é teu Faça o que Deus te deu, meu senhor Toma que o filho é teu A gente tem que pôr o respeito das crianças Se não depois o bom tá na gente Tá chorando porque não deu comida a ela Tá chorando? A gente tem que pôr respeito desde criança Tu não acha, baiano? Vem cá, Zezinho Vem cá, senhor Senta aí, senhor Senta aí, senhor Senta aí, senhor moleque Ele sentou, sabe? Sentou e ficou me olhando Com o rabo dos olhos Tem uns olhos bonitos Igual os da mãe dele Aí Aí Eu disse pra ele Por que é que tá com essa cara suja, senhor? Aí a gente ficou me olhando Uns olhos bonitos Ela deu comida pro filho A mãe dele, sabe? Pra já lavar essa cara, senhor Isso mesmo Tava comendo o jaco Aí ele foi, sabe? Danado da vida, mas foi Tinha uns, tinha uns que nem o pai dele Pai dele, só eu, ó Aí daí, sabe? Outro dia eu fui ajudar ele a soltar pica Que precisava ver Passou um garoto lá e mexeu com ele, sabe? O garoto dava dobro o tamanho dele Mexeu com ele Não foi, não foi Manda a brasa Não precisava ver Foi Ele bateu no garoto Mas bateu até Que sabe? O garoto dava dobro E aí 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 Oi, Tony. 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 Amém. 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 Por que só você não tem uma bicicleta? Amém. O que ontem de um jeito era Hoje já mudou demais Amanhã pode ter outro Como tempo Outro mais Minha vida Se figura Como flor Que vai abrir Como pode As criaturas Saber tudo O que há de vir Zezinho Vem cá Que vai chover Olha a chuva, Elisabeth! Olha a chuva, Elisabeth! Vai! Vamos lá... Fique Siempre Para quem está correndo, Zefinha, pode deixar que não vai chover, não. Se inscreva no canal. 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 Se não me engano, você não está lá com boas intenções, meu irmão. Isso é maneiro de falar com o irmão, padre? Você está me seguindo há mais de uma hora. A troca de quê? Ora, seu padre, quem sabe se não é penitenciazinha para alcançar o que eu espero. Deixa. Pode deixar que eu levo. Pode deixar. Irmão, é para essas coisas. Uma hora é um, outra hora é outro para ajudar. Mas eu não estou precisando de ajuda. Mas eu estou, irmão. Só posso ajudar a sua alma. Então está na hora. Minha alma está precisando dessa bicicleta. Ah, é? Então você trabalha e com o dinheiro que você ganhar, você compra a sua bicicleta. O irmão sempre ficou mania de ser irmão. Até parece que não sabe das coisas. Espera aí, moleque. Deixa de brincadeira, me devolve essa bicicleta que eu não estou aqui para aturar seus desaforos. Calma, irmão. Isso já virou negócio de família. Vamos ver isso direito. Um de nós, dois, vai ter de a pé até a cidade. Mas está claro que vai ser você. Não acho tão claro assim não, seu padre. Quer dizer que eu estou diante de um ladrão? Que é isso, irmão? Que maneira é essa de falar com um semelhante? O nosso pai não gosta muito dessas coisas não, seu padre. Você está roubando a Deus, meu filho. Isto é sacrilégio. Acho melhor você pensar direito. Cada filho serve o seu pai como pode. E como é que você pretende servi-lo? Pode deixar. Pode deixar. Espera aí, meu filho. Volta aqui. Volta aqui. Não passa isso, meu filho. Espera aí, ladrão. Ladrão. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí